Lançamentos de PS3 a partir de 60 reais e de PS4 80 reais E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal 3Games Bom, tamo de volta aí com o nosso ATS e dessa vez eu tô trazendo pra vocês aí um novo caminhão Tem lá no site do parceiro pra fazer o download, tá? A gente vai tá colocando uma ideia bacana aí com vocês no decorrer da viagem Eu acho que o nome desse caminhão se chama Lone Star Tem que confirmar lá, eu acredito que seja isso mesmo, tá? Que aqui ele tá entrando na concessionária da Kenyard, é o T680, tá mostrando aqui Mas na verdade ele é um Lone Star Pra quem entende de caminhão é só dar uma pesquisadinha aí que vocês vão ver o nome dele certinho, beleza? Então vamos nessa então É, eu peguei uma viagem aqui E a viagem é um pouco longa A gente vai tá colocando uma ideia no decorrer da viagem aí, valeu? Então vamos nessa então Ligar o bichão aqui, ó Deixa eu arrumar o bancão aqui Pra trás, né? Todo mundo sabe que o Jean curte de puxar o bancão lá, atrás Esticar a pernona aí, né? Aqui tá bom, ó Beleza A gente vai tá falando sobre os mods aí também da 3Games, né? Pra vocês ficarem por dentro Todo mundo tá mandando mensagem pra mim no Facebook, no Twitter, né? Perguntando sobre os mods Então eu vou tá explicando isso aí Deixa eu bater um comando básico aqui, ó Que é... Deixa eu ver se eu acho aqui Aqui, ó Beleza Agora sim Vamos lá Ó, deixa eu mostrar ele pro lado de fora também Que a maioria não viu aí, né? Tá aí, ó Lone Star Deixa eu ver se é que... Aqui ele tá como... International Tá escrito aí na frente, aí, ó Mas é Lone Star O nome do caminhão, tá? É que não tem nenhum nome Aqui, ó Bem na porta Aqui, não sei se tá dando pra vocês verem, ó Lone Star Bem em cima da fechadura da porta Então, beleza E essa carga aqui também É... É... É mod, tá? Essa carga aí Tem lá no site do parceiro Pra fazer o download Tá na descrição do vídeo Conforme eu falei Beleza? Bom Antes de começar a gameplay Já começando Já vou deixando aí o meu forte abraço A todos que vêm acompanhando o canal Deixando o seu like marotão Compartilhando o vídeo Com os amigos nas redes sociais O meu muito obrigado, tá? Bora socar o dedão no like aí Compartilhar o vídeo Pra dar aquela força no canal Beleza? Agora sim, galera A gente tá na estrada aí Estrada não, né? Vamos sair na rodovia ainda E... Aconteceu uma coisa chata aí, né? Conforme eu sempre falo pra vocês Quem acompanha o canal com o 3Games, né? Por caso de poucos Muitons Muitos É... Saiam prejudicado, né? Então Quem acompanha o canal 3Games Viu que A gente tava arrumando Alguns mods bacana aí, né? Que os amigos fizeram, né? Sem tirar o crédito de ninguém A equipe 3Games Pegou os caminhões E... Arrumou o caminhão pra... Pra tirar a linha vermelha Tal, né? E... Depois disponibilizou pra vocês Pra download, né? E... Eu acho que... O mínimo que a galera devia pensar É... Quer dizer Deveria pensar antes de falar, né? Mas já viu, né? Eu não... Eu não tô aqui pra julgar ninguém Então... Pra não ter problema nenhum A gente resolveu tirar os mods E... A equipe 3Games Resolveu Não disponibilizar mais mods No nosso site O site da 3Games Será fechado, tá? É... Onde tem os mods Lá do... Do ETS 2 Opa É... O site vai ficar mantido no ar lá Quer dizer, né? Eu tinha conversado com a equipe Vai ser mantido lá no ar No... No... No ar lá pra galera É... Com aqueles mods Que tem lá pro ETS 2 Pra quem tem a versão Que tá lá o mod funcionando Que é a versão 1.22 do ETS Quem tiver essa versão E quiser fazer o download do mod Que tá lá Fique à vontade, tá? Mas... É... O site não vai ser mais atualizado A gente vai... A gente vai fazer mods Pra nós Né? Pra equipe E... Infelizmente A gente não vai disponibilizar mais Pro download Então já vou dizendo Desde já aqui, galera É... O mod que a gente For fazer Se a gente for fazer Né? E... Vier apresentar pra vocês Aí em alguma gameplay Não vai estar disponível Pra download Tá, galera? A gente vai fazer pra nós Conforme eu acabei de falar aqui Por causa de poucos Muitos É... Levam, né? Infelizmente Isso é a realidade Não tem como Sair dessa, né? Então... É... Eu peço desculpa pra vocês E quem for realmente Fiel ao canal 3Games Gosta do nosso trabalho Aí Gosta das gameplay Eu acho que vai entender E vai compreender Isso aí, né? A gente vinha fazendo Um trabalho legal Pra vocês aí Pra todos, né? E o que dá mais raiva De mim, galera É um desabafo Que eu vou fazer aqui É que se esse pessoal Que veio Veio criticar a gente aí E... Quando a gente disponibiliza Pro download Eles são os primeiros A fazer o download Pode ter certeza Disso aí Então... É... É complicado É... Quem conhece o canal 3Games Sabe que eu não Eu não levo a sério Esse negócio de inscrição aí Que é pra pegar É... Inscritos, né? Eu gosto que o pessoal Se inscreva no canal Porque se identificou Com o canal 3Games Curtiu A gameplay do 3Games E gosta do canal, né? É... Eu não tô aqui pra Ficar famoso De forma alguma Quem me conhece Sabe disso, né? Então... Se eu fosse um cara Que pensasse na fama E pensasse na quantidade De inscritos Eu... Continuaria fazendo O que eu tava fazendo Né? É... Não tem problema O pessoal me xingar Me criticar Não tava nem aí Com a hora do Brasil Mas eu não sou uma pessoa assim, galera Eu gosto das coisas certinhas, né? Então... É por isso que eu tô dando A satisfação pra vocês aí Porque muitos amigos Estavam... É... Falando sobre isso Lá no Twitter No Facebook Cadê o link Que eu tinha colocado Que de uma hora pra outra Sumiu Então eu tô dando Essa explicação pra vocês Beleza? Então fica assim Então... Espero que vocês Me compreendam Não me crucifiquem Pelo amor de Deus Tá? Eu gostaria que vocês Também se colocassem No meu lugar E pensasse, né? O que você faria no meu lugar Beleza? Então... Tá explicado aí O site tá lá Ainda continua Conforme eu falei Mas com aqueles mods Que tá lá pro ETS 2 Pra versão 1.22 Mas nós não vamos Mais atualizar o site É... Quem acompanha o nosso grupo Lá no Facebook Lá Vai ficar sabendo De tudo que a gente faz Quem acompanha o canal 3Games também No Twitter E no Facebook Vai ficar sabendo Tudo que a gente faz Se a gente for fazer Alguma coisa No ATS Ou no ETS 2 Tá? A gente vai deixar Vocês ligados Pra saber O que a equipe Tá fazendo Somente isso Beleza? E... O Lucas Já postou lá No grupo Que ele já arrumou A Scania Que a galera Tava pedindo Pra ele arrumar E ele Além de arrumar A Scania Ele também Já colocou Aqueles acessórios Da DLC Que quem comprou O acessório Agora também Quando pegar A Scania Do Lucas Vai poder colocar Os acessórios Dentro da Scania Bem bacana isso Quem sabe Quem conhece A Scania Do Lucas Vai saber Que a Scania É show de bola Então Vamos ver O que o Lucas Vai fazer Pra liberar Pra vocês Se ele for Liberar Tá? Então Quem participa Do grupo Vai ficar ligado Valeu? Então Vamos tocar O barco Aqui E a viagem É longa Galera Conforme eu falei São 497 km Vômitos A galera Pede Pra fazer A viagem Completa Eu já venho Falando isso Nas gameplay Do nosso canal Tanto do OMSI Que saiu Ontem Que é Pra galera Deixar Um comentário Pra ajudar A gente Se a gente Pode fazer Alguma animação No vídeo Fazer algum corte Pra deixar o vídeo Mais dinâmico Mais curto Porque A gente Tá Vendo lá No analítico Do nosso canal Que a galera Assiste Praticamente 6 a 7 minutos Do vídeo Só Tá? Então Não tá adiantando A gente Fazer um vídeo De 30 minutos 25 minutos Sendo que A galera Acompanha Só 6 a 7 minutos De vídeo Então A gente Tá querendo Fazer um vídeo Mais curto Então A gente Precisa Da opinião De vocês Eu tô falando Isso Em todas As gameplay Do jogo Do canal Tá? Então Eu já falei No OMSI Pra quem Assiste O OMSI Tô falando Aqui No ATS Pra quem Assiste O ATS Vou falar No ETS2 Quando a gente Fazer alguma Gameplay Vou fazer Em qualquer Jogo Que tem No canal Eu vou Tá falando Isso aqui Porque Conforme Eu falo Pra galera Tem gente Que tá No canal Porque gosta Do ATS Tem os amigos Que tá No canal Porque gosta Do ETS2 Cada um Curte um jogo No canal Então Assiste Todas as Gameplay Então Por isso Eu sou Obrigado A falar Em todos Os vídeos Tá? Porque Às vezes O amigo Tá falando Assim Pô Já tá Falando Isso De novo Mas Não é É pra Deixar Todo mundo Ciente Beleza? Então Quem tá Assistindo Esse vídeo Deixa nos comentários Se a gente Pode fazer Animação Ou não Beleza? Eu vou Ficar de olho No comentário De vocês Valeu? E ó Só pra vocês Terem uma Ideia Eu tô sentindo O jogo Um pouquinho Mais pesado Eu não sei Se é Por causa Desse caminhão Aqui Esse caminhão Tem uma Linha vermelha Só Mas Eu tô Sentindo O jogo Um pouco Preso Meio Seguro Né? Eu não Sei O que Que Aconteceu Galera Eu vou Tá Verificando Isso Aí Depois Tá Muito Estranho Que Nem Aqui Agora Meu FPS Era pra Tá Na Faixa De 80 90 Que Eu tô Perto De Uma Rodovia E Ele Tá Na Faixa De 50 40 Eu não Sei O que Que Aconteceu Eu vou Tá Verificando Isso Aí Mas Enfim Vamos Nessa Né? Bola Pra Frente Atleta Exengente 418 Km Eu vou Dar Aquele Corte No Vídeo Pra Vocês Ficarem Sabendo Como Que Seria Feito A Animação No Vídeo Aí E Pra Vocês Também Deixar No Comentário Beleza? Então Segura As Pontes Aí Eu Volto Já Valeu Bom Tamo De volta Aqui Tamo Pertinho Do Da Entrega Aí Né? Olha lá A marcação Lá Já Na Onde A Gente Vai Entregar Né? Eita Sai Pra Lá Tio Olha Tio Passou Lembendo Eu Aqui Rapaz Cai Pro Lá De Caca A Gente Vai Ter Que Entrar Esquerda Lá E A Polícia Tá Aqui Liga Sirene Tio Saiu Dando Muta Na Galera Bom Praticamente Era isso Que eu Ia Mostrar Pra Vocês Tá Quando A Gente Pegar Uma Viagem Longa Em Qualquer Jogo Que A Gente For Trazer Pro Canal A Gente Ia Dar Esse Corte Aí Né Então A Gente Rodaria Mais Ou Menos Uns Doze Treze Minutos E Depois Fazia O Corto No Vídeo E Partiria Pro Final Igual Eu Fiz Aqui Agora Já Estamos Perto Do Final E Aqui Não Posso Converter Pra Esquerda Só Pra Direita Que A Gente Poderia Virar Tem Que Esperar O Semáfo Abrir Abri Abriu Então Eu Posso Ir E Tem Que Devagar Pra Cercando Os Carros Aqui E o janto tá dando certo desde lá Mas não tem problema É aqui que a gente tem que entrar Essa carga é longa, tá, galera? Olha o carinha arrumando o pneu do trator Só que é rolo, mano Não é pneu, não Não tem como trocar isso aí, tio Vamos escolher aqui a difícil Se tiver muito difícil, já Desiste, né? Pro vídeo não ficar longo Porque essa carga é muito longa, galera Essa carga é gigante Que ela é... Essa carga é mod, né? Não é do jogo Ela não vai caber aqui De forma alguma Olha o L que eu tô precisando fazer com ela ali, ó Ó, fiz um L com a carga Só pra você ter uma ideia Olha o L que eu fiz com ela aí Ela não vai caber lá de forma alguma Pra mim poder entrar com ela lá Eu tenho que fazer uma manobra radical aqui Que vai ser difícil Que eu tinha que praticamente entrar bem aqui, ó E já desterçando mesmo, né? Fazendo tipo um L mesmo assim com ela, ó Pra ela ir bem lá no canto E fazer um L pra ela dobrar bem aqui, ó Então Essa carga vai ser Impossível colocar ali, tá? Pular... Com a câmera pular de dentro É impossível Pular de fora, quem sabe Eu até coloque Mas Pular de dentro, não Que o caminhão não entra aqui, ó Então eu vou tirar a câmera pular de fora Só pra gente ver o que a gente pode fazer, ó Pra ela encaixar ali Pra gente não perder muito tempo aqui, né? Ó Quase que deu pra fazer o que eu queria Então Tem que fazer um pouco mais Antes Um pouco antes Tem que fazer o L antes Aí Agora sim, ó Ela encaixa De boa É que dentro do caminhão Praticamente Eu não sou caminhoneiro, né? Fica um pouco difícil De fazer Mas dá pra estacionar, ó Então vamos Descarregar aqui Desligar o farol Puxar o freio de mão Desligar o motor E Descarregar Bom, é isso aí Espero que vocês tenham curtido E já sabe Deixem nos comentários Conforme eu pedi pra vocês No começo do vídeo E quem curtiu o vídeo Aquele joinha Compartilha o vídeo Favorita o vídeo Pra ajudar aí O nosso canal E quem não for inscrito Só clicar no botãozinho Abaixo aí, ó Pra tá se inscrevendo E tá acompanhando o canal Beleza? Eu vou ficando por aqui Um forte abraço a todos Valeu Fui Fui Tchau Tchau